Vinda Brisa e Caroline, trovar contigo eu gostei É uma grande trovadora, outra melhor não achei Eu não sei o que tu sabe, mas tu não sabe o que eu sei Vamos pra mais uma prova, vamos fazer uma prova Pra falar do grande rei Pra falar do grande rei, nesse tema eu persisto Confesso que me emociona cada vez que falo isto Não me canso de falar, na verdade não desisto Tô começo até o fim, o grande rei para mim Se chama de Jesus Cristo